Bom, a gente já está aqui ao vivo, vamos ver o que está aqui no nosso canal. Legal. Ainda não tem nenhum. Então é o seguinte, como você sabe, nós estamos com esse tema Literaturas africanas em língua portuguesa. Digo, na língua inglesa, perdão. E se vocês tiverem, mandem direto lá no canal, tá? Eu não estou vendo ninguém ainda no canal, eu preciso de uma sessão de lá. Agora deixa eu ver o link aqui que eu vou mandar aqui no Instagram para vocês terem, tá? Gente, não precisa de falar como é o link, é só ir direto para o canal Palavra do Movimento, pode ser? Vocês fariam isso para nós, por favor? Vamos para lá de uma vez. Deixa eu ver. Daí você vai desconectar o Insta, é isso? Vai fechar o Insta? Não, o Insta fica por aqui, porque o Insta nunca vai. A Cláudia já está lá. A Cláudia já está aí, está aqui no nosso canal Palavras em Movimento, tentando que vocês irem para lá para a gente começar, tá, pessoal? Então, Cleonice, tudo bem? Vá para o canal, eu vou escrever aqui, canal no YouTube, Palavras em Movimento, gente. Estou escrevendo aqui o nome do canal. Palavras... Deixa eu colocar aqui, para quem não sabe... Marcio, não sai daqui, por favor. Posso cortar um salão? Espera aí. Cadê? Por que não tem aqui um link aí? O pessoal já está chegando aqui no canal, gente. Ó, Cláudia já está, Ana Flávia já está, a Mirela já está, Samuel Sampaio já está no canal. Eu estou esperando vocês outros viram também, gente. Eu não estou conseguindo mandar o link. Acho melhor vocês... A Maria Donda também já está no canal. Acho melhor vocês, gente, em direto do canal. Está lá. Então, Marília, deixa eu ver... Já deixe-me ver. Bora para o canal? Deixa eu ver quem mais. A Carol também chegou. O Samuel, eu já falei. A Mirela. Isso, na hora que eu vou ver que tem mais pessoas lá do que aqui no Instagram, Diva, nós começamos. Pode ser? Você tem paciência com a gente? Pode ser? Eu estou tranquila. Então, está bom. Então, está ótimo. Então, vamos. Por enquanto, a gente vai esperando. Tem 11 pessoas aqui no Instagram. Eu vou repetir, pessoal. Vão para o canal Palavras em Movimento. Aqui nós já temos... Nós temos 12 pessoas já no canal. E eu preciso que vocês todos aqui saiam do canal. Estão todos lá para o canal Palavras em Movimento. Pode ser? E o último vídeo. A Duda está dizendo que é o último vídeo. Não estou entendendo. É para você. Maria Fernanda, por favor. Bem-vinda. E vá para o canal Palavras em Movimento. Pode ser? Isso. A gente vai deixar aqui o Instagram. O Instagram volando. Mas a gente vai ficar muito voltada para o canal. Então, um dia a dia pode ser que fique ruim aqui para vocês. Combinado? Eu vou ter que segurar um pouquinho. Porque muita gente que se inscreveu pela Upla. Não sabe ainda que a gente vai trabalhar somente para o meu canal. Então, eu preciso que hoje a gente vai ficar aqui. No dia 29, gente. A gente tem uma conversa com uma professora lindíssima. O Gasperin está mandando o link aí. Obrigada, Gasperin. Você é um parceiro em campo. Obrigada, meu querido. Cleonice, clica nesse link aí que o Gasperin mandou do canal. Siga para lá. É o canal do YouTube. É só clicar no link. E você já chega onde a gente vai começar nosso bacana. Segure firme aí. A gente só tem oito minutinhos de atraso. Eu sempre entro antes. Bom, só tem cinco pessoas aqui. O Gasperin vai mandando sempre o link aí, Gasperin. Para que as pessoas que estão aqui no canal com a gente. Acho que agora, Diva, a gente já pode ficar preocupada só com o canal. Deixa aí ligado. A gente fica só no canal. Pode ser? Obrigada pela paciência, gente. Obrigada, pessoal. Porque vocês estão todos aqui com a gente. Muita felicidade receber a Divanise. Vocês estão me ouvindo aqui no canal, tranquilos. Divanise, você está me ouvindo? Está dando eco só, né? Eu vou começar, então, sair do Instagram, literalmente. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Um pouquinho, tá, Diva? Eu vou tirar todo o volume aqui. É, só se tirasse o som do Insta. Só para as pessoas... Pronto. Eu tenho que encerrar o vídeo. Ah, só para o vídeo, tá. Pronto. Me aceitar, deixa eu ver cadê a dica. Espera aí. Grava. Diva, talvez, você baixar um pouquinho o seu som. Fica melhor, porque está dando eco. Pode ser? Está muito alto. Mas eu já estou rindo o Insta. Será que ainda vai dar eco? O Guilherme está dizendo que não consegue entender nada. Gente, melhorou? Porque agora já saí do Instagram. Então, Vinícius, boa tarde. Agora eu estou te ouvindo bem, Diva. Estou te ouvindo muito bem. Quero saber se o nosso pessoal está nos ouvindo. O Guilherme disse que agora melhorou. Diva, eu acho que agora resolveu o nosso problema. Era um... Era um... É. Exatamente, exatamente. Bom, nós temos aqui já 19 participantes. E aí o pessoal vai chegando e alguns entram, outros saem, que é normal. Nossa conversa geralmente demora 50 minutos, Diva, Nido. Mas aqui no canal, a gente pode até estender um pouquinho mais, tá? Mas vai depender de você. Mas como o meu público já sabe, eu geralmente tenho um momento de conversa por 50 minutos. Pode ser 50 minutos. Você acha que está legal para você? Está ótimo. Então está. Se eu tiver o que falar, né, em 50 minutos, espero que eu tenha, né? Tem muito o que falar. Gente, então vamos começar. Boa tarde a todos. Que prazer tê-los conosco. É muito bom receber aqui vocês todos novamente. Como sempre, todas as quartas-feiras do mês. A gente está aqui, ó, juntos, um pouco cansados dessa situação pandêmica. Mas a gente tem tentado acalmar a nossa mente, o nosso coração, através desse trabalho aqui. Bom, eu acho que desligou aqui, mas eu estou pedindo aqui. Fiquei um pouquinho escurinha, mas já volto aqui, tá? Então é o seguinte, gente. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de poder receber a doutora Divanise Carbonieri. E pra quem não conhece, ela vai se apresentar. Porque, Diva, houve um tempo nas minhas lives que eu apresentava os meus convidados. Agora não mais. Eu sempre tenho uma pergunta aos meus convidados. E a partir das minhas perguntas, os participantes, então, vão conhecendo o convidado. Primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? E a minha pergunta é... Imagina, eu que agradeço. Quem é a pesquisadora Divanise Carbonieri? Aí é uma pergunta bem difícil. Então, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Elenice. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. O seu canal já está bombando, né? Fazendo o maior sucesso. E seja contribuindo. Então, é um prazer estar aqui com vocês todos aí, internautas. Quem é a Divanise Carbonieri, né? Então, é uma incógnita. Mas eu comecei a... Eu não me mostro, eu tenho incógnita. Eu comecei a minha carreira acadêmica... Talvez um pouquinho... Porque, primeiro, eu fiz duas graduações, né? Eu fiz, primeiro, artes plásticas. Quando eu era bem jovem. Daí, eu fui trabalhar em empregos normais. Depois que eu concluí o curso de artes plásticas. Daí, depois que eu fui fazer letras. Eu adorei que você foi trabalhar em empregos normais. Ser professor não, não, não. Empregos, assim, de escritório. Porque, assim... Até foi o fato de eu trabalhar em escritório. Oito horas por dia. Cinco dias na semana. Que me levou a pensar em outro tipo de atividade. Porque eu pensei assim... Até porque eu tinha esse plano de ser escritora desde sempre, né? Embora tenha demorado para realizá-lo. Mas o plano estava lá desde a infância. E daí, eu pensei assim... Bom, se eu ficar a minha vida inteira trabalhando oito horas por dia. Todos os dias da semana. Eu não vou escrever nada. Eu sei que tem gente que consegue. Eu tenho muitos amigos escritores que têm empregos assim. E conseguem escrever. Mas eu não sou... Não tenho essa organização, essa disposição toda, né? Sim. Daí, eu pensei... Ah, então, seria legal a carreira acadêmica. E também, naquele momento... Eu não sabia ainda se eu ia conseguir... Ter uma carreira literária, né? Então, eu pensei assim... Qual a melhor maneira de eu estar mais próxima da literatura? Ser uma professora de literatura. Então, eu fui fazer a graduação de letras na USP. E quando eu entrei na USP, você não escolhia o curso, a habilitação logo de entrada, né? Você escolhia o curso, letras, mas não escolhia a habilitação. Você fazia todo o primeiro ano de disciplinas básicas. E daí, conforme a sua nota nessas disciplinas, você poderia escolher, né? O inglês, por exemplo, era o que exigia as notas maiores, assim, né? E daí, eu fiquei meio em dúvida entre... Eu não tive dúvida... Porque, assim, o português era para todos. O português já estava garantido. Então, eu iria fazer o português de qualquer maneira. Daí, eu tinha que escolher a segunda habilitação. Daí, eu fiquei em dúvida entre latim e inglês. Não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Mas é que eu gostava muito de uma disciplina que se chamava estudos clássicos. Eu gostei muito. Então, eu me empolguei muito e, no final, eu quase fui fazer latim. Eu não fui fazer latim porque eu pensei... Bom, eu já fiz um curso exótico, que era de artes clássicas, na minha vida. Então, é só um curso exótico por existência, que a pessoa tem direito... Depois disso, eu acho que o que estava mais próximo, assim, do mercado de trabalho era o de inglês, né? Que teria mais emprego e tal. Então, eu decidi, então, fazer letras portuguesas e inglês. Terminei a graduação. Durante a graduação, eu já comecei a fazer a iniciação científica. Mesmo sem bolsa, né? Porque eu trabalhava, mas daí a minha orientadora aceitou me orientar sem bolsa. E depois eu fiz, logo em seguida, o mestrado, também com a mesma orientadora, e o doutorado. Quando eu estava ainda no mestrado, eu passei... Ai, gente, não lembro mais se eu estava no mestrado ou no doutorado. Quando eu passei no concurso da UFMT, primeiro em Rondonópolis, né? Eu fui trabalhar primeiro em Rondonópolis. Trabalhei lá um ano e meio, no curso de inglês, né? Dando aula de literatura de língua inglesa. E daí, depois, em 2011, eu vim para Cuiabá, também, no curso de letras, no curso de inglês, para dar aula de literatura de língua inglesa. E nesse período, bem mais recentemente, é que daí eu consegui deslanchar a carreira literária, né? Consegui começar a publicar meus livros ficcionais, né? Não só os acadêmicos. Diga-me uma coisa, nessa carreira de produção literária, né? Quantos livros... Nesse período pandêmico, gente, ela já botou um monte de coisas aí para a gente ver. Mas eu quero saber quantos livros você já publicou, as suas obras, e o que é que você tem feito agora nessa pandemia? Literários, né? Que você quer saber? Ou você quer saber os acadêmicos também? Científicos, eu já sei que é um monte. O currículo é imenso, gente. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é, não é. Deixa só os literários aqui para a gente saber. Já que a gente vai discutir literaturas africanas em língua inglesa. Então, eu tenho cinco livros publicados agora, né? Literários. Tenho quatro de poesia e um de contos. O último de contos, né? Os dois últimos, que foram os que eu lancei esse ano, são de poesia. O de contos eu lancei no ano passado, 2019. Então, o primeiro de poesia é o Intraves, lancei em 2017. Depois, em 2018, lancei o Grande Depósito de Bugigangas, também poesia. Em 2019, eu lancei o Passagem Estreita, que são contos. E esse ano, de 2020, eu lancei A Alçatura do Rinoceronte e Furagem, que são dois de poesia. Dois de poesia. É, mas é que... É, porque o A Alçatura do Rinoceronte, na verdade, talvez era para ele ter sido lançado o ano passado. Mas, assim, essas coisas de editora e tal, demora, né? Então, demorou um pouquinho. Ele saiu esse ano. Saiu em fevereiro, no começo do ano. E daí, o Furagem, que seria o livro para 2020, e ele saiu mais ou menos em abril, e ainda não deu para lançar, assim, fisicamente, né? Por causa da pandemia. Tenho falado dele nas redes, tal. As pessoas que querem comprar, podem comprar pelo site da editora, que recebe pelo correio. Então, assim, na pandemia, eu não estou conseguindo escrever muito, não. Não, tem que ser sincero. Nem... Não, é bacana o pessoal ouvir. Aqui, gente, tem muitos estudantes, muitos pesquisadores. Tem muita gente se cobrando nessa pandemia, e é bom ouvir alguém como você, pesquisadora, mais corpo, né? E não se cobrar, gente. Olha a minha Ivanise dizendo o que ela tem feito na pandemia. É, eu também me cobro bastante, né? Fico bem angustiada de não estar escrevendo. Tem dias que eu consigo escrever um pouquinho. É sempre um pouquinho. Quando eu consigo escrever, é sempre um pouquinho. E tem dias que eu não consigo escrever nada. Mas desde que a pandemia começou, como... Na verdade, acho que até um pouquinho antes da pandemia, eu tinha começado um outro livro de pontos, né? E eu até tinha terminado. Achava que tinha terminado. Tinha mandado ele para os pareceristas. Eu vi que o Edson está acompanhando. O Edson foi fazer o pós-fácil para mim, né? É o Edson Flávio? É o Edson Flávio. Legal. Daí eu falei para ele... Não, eu li depois. Falei, não, vamos mudar. Vou mexer. E daí eu peguei e desmontei todo o livro, porque ele é um livro, assim... É um livro de contos, mas ele é um grande conto formado por pequenos contos. E esses minicontos. E esses minicontos, na verdade, eles fazem um mosaico, né? Então, assim, tem toda uma montagem do grande conto. Daí eu peguei e desmontei tudo. Estou trabalhando nos fragmentos para depois montar tudo de novo. E isso está meio parado, está meio emperrado. Mas eu gostaria de terminar logo. É, é. Gostaria de terminar logo para tentar mandar esse livro para a editora, pelo menos no segundo semestre. Relaxa que vai dar tudo certo. Não se cobre. Eu tenho dito que esse perigo é assim. Nós, professores, temos que dizer. Se permita. Se permita ler hoje, amanhã não fazer nada. Arrumar casa, arrumar um armário que você não tinha há muito tempo. Eu acho que agora a gente precisa se permitir. Claro, a gente não vai se curtar daquilo que a gente sempre fez. Mas a gente precisa se permitir, não se cobrar tanto. O Gasperin está dizendo assim. Certíssima você, Divanise. Temos que fazer do dever o nosso prazer. O produtivismo não é produtividade. Concordo com o Gasperin, né? Está certíssimo. Muitas colocações. A Cláudia Miranda está dizendo assim que você está desconstruindo o mito da quarentena produtiva. É verdade, gente. Você está desconstruindo. E aí... Mas assim, é uma coisa que me angustia também. Eu fico me cobrando. Eu tenho visto, principalmente, meus colegas homens. Parece que os homens, eles conseguem focar bastante. E produzir, produzir, produzir. Eu tenho visto, assim, os colegas, tanto escritores como professores. E daí eu fico meio assim, ai, meu Deus, por que eu também não consigo? Mas uma pergunta básica. Eu fico querendo correr atrás. A gente tem alguns meninos aqui. Mas vou fazer uma perguntinha básica. Eu já posso perguntar, tá? E quem disse que a gente tem que ser como esses meninos? Como esses homens de lugar? A gente tem gato. A gente tem sapato para limpar. A gente tem casa para limpar. Eles não limpam muitas coisas, entendeu? Então, a gente não pode... A gente não pode querer longe, né? Mas vamos lá, então. O Samuel Sampaio quer saber qual que é a sua obra de literatura inglesa preferida. Segura só um pouquinho aí. Deixa eu vencer outra pergunta que eu já faço. A Cleonice Alves Lopes Flóis diz olá para a gente. E diz que ser professora não é normal mesmo. Ainda mais com aulas remotas, gente. É verdade. O Gasperin está dando boas-vindas aos alunos da UFLA. Gente, que prazer saber que aqui a gente tem muitos estudantes, alunos da UFLA, alunos da Universidade Federal, alunos da Universidade do Estado de Mato Grosso, pesquisadores, professores, muita gente bacana aqui nessa live, né? Deixa eu ver o que mais... Se tem mais alguma coisa aqui, Diva, porque aí a gente vai entrar direto num assunto, e aí eu não vou... Se tiverem perguntas, pessoal, deixem aqui, que depois eu volto, tá? Então, até então, não temos outras perguntas. Então, vamos para o que nos interessa. Ah, o Gasperin diz que os homens focam e produzem mais porque eles criam estruturas machistas que impedem as mulheres de serem produtivas sem amar. Gente, eu amo esse bom Gasperin. Eu acho que sim, né? O machismo, ele é estrutural, né? Não é que o homem indivíduo está criando, mas faz parte da sociedade que a gente vive. Então, às vezes, você está enredado. Mesmo que você não perceba, você está enredado no machismo, né? Daí é uma luta constante de tomar consciência, de lutar para isso, né? Para mudar. Sem dúvida. Mas você sempre vai esbarrar em alguma coisa, porque é uma coisa estrutural, é maior que você. Sempre, sempre. Thaís Manhães, seja bem-vinda, da Universidade Federal do Espírito Santo. Está dizendo, vitória presente. Gente, que coisa boa. Vamos lá, então, Viva. Ele me perguntou qual era a minha obra preferida de língua inglesa. Então, eu não tenho obra preferida nem de língua inglesa, nem de língua portuguesa. Eu vou lendo várias coisas, e durante o momento que eu estou lendo, eu gosto, e às vezes posso voltar para aquela obra ou não. Agora, puxando a sardinha daí para o meu lado, né? As literaturas africanas de língua inglesa merecem ser lidas. Tem muita coisa boa, né? Claro, de língua portuguesa também, mas daí estou falando do meu nicho, né? Sim. Então, tem muita coisa, inclusive traduzida para o português. Você tem autores como Shino Achebe, e a Shimamanda Dish, que já foram traduzidos para o português por editoras grandes, pela Companhia das Letras. Então, assim, os livros da Shimamanda, eles são mais recentes, então você consegue comprar, eu acho, nas livrarias. Do Shino Achebe, o livro que foi traduzido, que é o Things for Apart, né? Que foi traduzido como O Mundo Se Despedaça, talvez você consiga comprar na estante virtual e tal. Então, e são livros muito interessantes. Eu costumo dar, por exemplo, Things for Apart, para os meus alunos lerem. E eles ficam sempre muito impressionados, né? Porque eles nunca leram uma história, uma narrativa naquele contexto. Porque o Shino Achebe está contando a história da colonização da África, mas a partir da perspectiva dos africanos. Então, ele conta como era a sociedade antes da chegada dos europeus na Nigéria, como se tornou no processo. Então, é uma coisa muito fascinante mesmo. E eles ficam, assim, fascinados mesmo. Então, é um livro que, de repente, para quem quiser ingressar nesse mundo, né? Porque é um universo, né? Todas as literaturas africanas são um universo. As africanas de língua portuguesa são um universo, de língua inglesa são um universo, de língua francesa é outro universo. Um universo, de as literaturas africanas produzidas nas línguas locais, nas línguas indígenas, né? Nas línguas africanas locais, também é outro universo. Claro que a gente não consegue dominar tudo, né? Então, mas para quem quiser, então, ingressar nesse mundo das literaturas africanas de língua inglesa, acho que poderia começar com o livro do Shino Achebe, O Mundo Se Despedaça, né? Tradução da Companhia das Letras. E tenho certeza que vocês vão gostar muito. Bacana. Quando você começou a se despertar para esse estudo das literaturas africanas e língua inglesa, o que te moveu a essas pesquisas? Então, quando eu estava na faculdade, né? Cursando letras portuguesa e inglês, eu tive, acho que no terceiro ano. Eu já estava no terceiro ano. Eu tive uma disciplina chamada Literatura e Diferença. Que era justamente o estudo de todas essas outras literaturas, né? Que não a canônica. De língua inglesa. Então, as literaturas produzidas em vários contextos do mundo. E foi a disciplina que eu achei mais legal. Que eu gostava de todos os textos, eu gostava de todos os autores. E gostava muito da professora, né? Então, eu fui procurar essa professora que depois se tornou a minha orientadora, né? Eu acho o seguinte, eu gosto muito disso, de você poder estudar o outro. Aquela cultura que é diferente da sua. Não que você não deva estudar a sua. Muitas pessoas vão estudar literatura brasileira, né? De vários contextos e tal. Mas eu, então, tive esse desejo de estudar o outro. Essas outras sociedades que eu não conhecia e que viviam de modo diferente do meu. Para poder aprender um pouquinho mais, né? O Antônio Cândido, né? Vai falar sobre a função humanizadora da literatura, né? Ela é humanizadora, não porque ela nos torna melhores, mais generosos. Não é isso. A literatura é humanizadora porque ela pode abrir a nossa visão a respeito do que é o humano. Do que é a trajetória humana nesse planeta, né? Do que o ser humano é capaz de fazer em todos esses contextos diferentes. Só que, para a gente, então, abrir esse panorama, a gente tem que ler também coisas diferentes. Não só os autores da nossa cultura, né? Da cultura europeia, por exemplo, que a gente tem essa formação mais forte, né? A gente tem que buscar outros autores também porque, nisso, a gente abre esse panorama. É uma coisa muito rica. Eu sempre tenho dito que a leitura, ela, no fato, amplia o nosso horizonte. Mas a gente tem que lembrar que é uma leitura que tem que ser diversificada. A gente não pode ficar especificamente num nicho porque eu acho que, ao contrário de abrir os nossos horizontes, a gente vai ficar muito fechado. Então, isso que você está dizendo de ler literatura inglesa, ler literatura africana, ler literatura brasileira, enfim, ler muitas coisas, vai fazer, assim, a gente compreender o mundo, né? Eu acho que essa é a... É, e também, assim, se abrir para mais perspectivas sociais, né? Porque a literatura que ficou canonizada, muitas vezes, é a literatura do homem branco, europeu ou eurocêntrico, heterossexual, de classe média, né? Essa é a literatura que a gente está acostumado a ler na escola, por exemplo. Os grandes, os clássicos, normalmente é isso. E isso deixa de fora muita coisa. Qual é a perspectiva das mulheres? Qual é a perspectiva das mulheres negras? Qual é a perspectiva dos homossexuais? Dos transexuais? Dos deficientes? Das pessoas da classe trabalhadora? A gente não tem acesso a literatura dos autores da classe trabalhadora. Não é porque eles não escrevem? Não, eles escrevem, mas muitas vezes eles não publicam. Ou quando eles publicam, não tem uma devida atenção ao que eles publicam, não é estudado, não é lido. As mulheres também, né? Agora, no Brasil, você está tendo um movimento muito crescente da literatura escrita por mulheres. Cada vez mais... está aumentando. Porém, essas mulheres, a maioria delas que está escrevendo bastante, são mulheres editadas pelas editoras independentes. Sim. As grandes editoras comerciais do Brasil ainda estão muito focadas no homem branco, de classe média, heterossexual, que é a maioria dos seus autores. Então, a importância das editoras independentes que estão abrindo espaço para as mulheres, para as pessoas negras, para as pessoas transexuais, e por aí vai. Aumentando, então, a possibilidade das perspectivas sociais. Porque se você tem... É aquilo que a Ashima Amanda fala, né? O risco de uma história única, o perigo de uma história única. Se você tem só uma história sendo contada over and over again, você corre o risco de acreditar que é só aquele ponto de vista. Sendo que existem vários pontos de vista para tudo. Quanto mais você tiver acesso, um conhecimento mais complexo você vai ter da realidade, né? Concordo. Concordo. O mais interessante agora nessa situação hoje dos negros no mundo inteiro, né? Está dando... na minha leitura isso está dando visibilidade a muitos autores que não eram vistos, que não eram considerados como autores interessantes e que hoje os movimentos negros, por exemplo, têm feito um... têm gritado por isso e dito que é preciso conhecer os nossos problemas sociais, essas situações que os negros têm passado por uma literatura negra, por uma literatura feminista negra e tantas outras coisas mais. Então, isso que você diz sem dúvida nenhuma é importante demais. Outro dia eu bati um papo com a Luciene Carvalho, que é a nossa grande poeta negra matemática, né? Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Muitos que estão aqui na live e assistiram a fala dela, você vê a fala da Luciene e pela literatura da Luciene, esse lugar da mulher, né? Essa necessidade de que a mulher tem de falar e como ela tem falado sobre uma mulher. Por exemplo, quando eu olho para aquela obra dela, Dona, gente, como nós, cinquentonas, nos identificamos com a literatura da Luciene? Porque é uma voz que nos representa, é uma literatura que nos representa. Então, isso que você está dizendo que a gente precisa ler, não somente os cânones, mas também conhecer essas outras literaturas e a gente ampliar de forma que a gente possa ver as coisas por diversos ângulos. Eu gostei disso. Isso, exatamente. Eu sei que a literatura, a grande proposta dela é essa, nos permitir ver o mundo por diversos ângulos, né? Exatamente, perfeito. A Luciene, no Dona, ela tem essa coisa trabalhando com a questão das mulheres de 50 anos, das mulheres que estão enfrentando a menopausa. A menopausa, por exemplo, enquanto tema da literatura, é uma coisa tabu. Assim como a própria menstruação, é tabu. Então, assim, quando você tem autoras falando da menstruação ou da menopausa, é importante, porque a experiência das mulheres é importante. Isso não é uma coisa menor. Porque a gente tende a achar, sim, que, ah, não, então, o que vale são as experiências macro. São as guerras, é a política, é o trabalho fora de casa. Como se esse universo, que foi, muitas vezes, característico das mulheres, o universo doméstico, agora que a gente está tendo uma saída também no universo doméstico. Mas, mesmo assim, mesmo para essas mulheres que têm uma atuação fora de casa, muitas vezes, o trabalho doméstico também está ali muito forte, né? É difícil ainda a divisão de tarefas dentro de casa, né? Olha, Cleoninha, sim, pode falar. Não, então, você trazer essas experiências das mulheres não é uma coisa menor. Isso é uma coisa importante, também, porque atinge uma grande parte da humanidade e, mesmo os homens podem aprender com isso, com essas experiências, né? Então... Bacana, bacana. A literatura também nos ensina a quebrar certos preconceitos, né? Certas classificações que nós queremos colocar. Isso é máximo, isso é canônico, isso não é, isso pode, isso não pode. Gente, literatura é literatura. Eu gosto sempre de dizer isso, leia enquanto você pode. Isso nos faz é bem. Deixa eu só tomar aqui algumas conversas aqui. O Gasperin está dizendo que a Luciene contou e nos encantou naquela live que eu citei. Ela é maravilhosa. Ela é ótima. E essa live, gente, o Gasperin está lembrando que está lá salvo no meu IGTV. Quem quiser recuperar é só ir lá no IGTV, né? Arroba Helenice Faria J. Fácil, fácil, fácil. Aí tem uma pergunta aqui para você da Cleolice Alves Lopes Flóis. O que você pensa sobre as mesclas de... Eu penso que é IGBU e Yorubá. Sima Amanda faz muito isso. Ah, ok. Você acha que tornam a linguagem mais significativa? Deixa eu ver se tem outra pergunta que aí você já continua. Ana Flávia Guedes está dizendo que a representatividade faz muita falta mesmo. Faz mesmo, gente. Graças a Deus pelo tempo pandêmico que tem feito cada vez mais visualizar isso, né? Há muitas situações que estão precisando de representatividade. E eu acho que esse período pandêmico está trazendo isso em evidência, trazendo à tona essa situação. Deixa eu ver mais. Edson Flávio está dizendo que Divaniza é uma escritora que dá voz para as minorias. Gente, eu confesso, eu não li ainda nenhuma obra da Divaniza. Até porque eu conheci Divaniza recentemente, para quem não sabe. E ainda não deu tempo ainda de aceder às literaturas dela. Mas prometo ler. Eu acredito sim pelos textos que leio no Facebook que ela sim dá voz para as minorias. aliás, esse é um empreendimento que nós pesquisadores que envolvemos com essas áreas sociais procuramos fazer, né, Diva? É um ofício. Enfim. É, eu gosto de pensar, sim, de falar com com esses grupos, né? Ainda que eu não pertença a esses grupos. Eu acho que o Flávio, o Edson Flávio, está falando especificamente do meu livro de contos, que é o Passagem Estreita, em que todos os contos as protagonistas são mulheres. E mulheres, assim, fora do ambiente doméstico, fora das relações domésticas, porque muitas vezes as mulheres são representadas na literatura, como a mãe, como a esposa, a filha. Não que tenha alguma coisa de errado com isso, mas eu queria, então, fazer algo diferente, mostrar outros lados da mulher. E também fora das relações amorosas. Eu não queria colocar sempre a mulher naquela relação com o homem. Pode ser que um dia eu escreva um livro sobre relações amorosas, mas no Passagem Estreita eu não quis falar disso, eu quis falar de outras coisas. E as personagens que foram surgindo são personagens. Tem uma personagem que é uma pessoa, provavelmente, ela tem alguma deficiência cognitiva, que vive nas ruas, tem uma certa indigência. tem uma menina escravizada, tem uma outra moça que mora num contexto assim, rural, e provavelmente de um passado, assim, então, é alguém que não tem, que não vive essa nossa vida de urbano, né, de urbanos que nós somos. Então, assim, guerrilheiras, né, eu adoro guerrilheiras, então, teve algumas, várias guerrilheiras lá pelo meio do livro. Então, foi isso que eu quis fazer, né, então, acho que é isso que ele está falando. Mas eu não gosto muito dessa expressão dar voz, porque as pessoas, os grupos, já têm a sua voz. Agora, se você não faz parte desse grupo, e se você quer escrever sobre esse grupo, eu também não acho, não vejo problema nenhum, acho que você pode escrever sobre o que você quiser. Porém, sempre nesse sentido de que você vai estar sempre negociando, né, os significados. O modo como você enxerga a realidade em contato com o modo com aquele grupo enxerga a realidade, né, vai ser sempre um resultado híbrido. Então, eu escrevi a história sobre a menina deficiente cognitiva. Obviamente, se eu fosse uma deficiente cognitiva, talvez eu contasse a história de outra forma. Mas, eu não sou, mas eu quis trazer a experiência dela e a partir dessa construção nossa, que ficou daí uma coisa híbrida entre a minha visão e o que eu imagino que seja aquela experiência, né. Então, eu prefiro, antes de dar voz, eu prefiro essa ideia do falar com, falar junto, né. Estabelecer um diálogo, e que é sempre um diálogo, né, uma negociação. Talvez seja mais sensato mesmo nós perdermos essa ideia de que nós estamos dando voz, estamos... Eu assistia um jurista, o Silvio Almeida, falar de racismo, tal, no Roda Viva. Foi lindo, né, no Roda Viva, né? Foi incrível. Eu dizia, os negros já têm voz, com licença, nós já temos voz, e eu sempre costumo lembrar isso. Enquanto negra, eu não estou pedindo favor a ninguém, eu não preciso que ninguém me devora, ou já tenho voz. Então, é bacana a gente quebrar mesmo essas ideias que a gente tem por aí. Você sabe que, enquanto eu estou falando isso aqui, eu estou lembrando de que hoje está muito... Está muito na moda falar lugar de fala, né? Sim. Ah, lugar de fala. Outro dia eu vi uma coisa interessante que chamou muita atenção. Você dá letras, a gente olha as coisas, lê alguma coisa, e a gente fica refletindo sobre, né? Fulano de tal, já tem voz, a gente só vai aumentar o volume. Eu falei, bom, lugar de fala, então, lugar de fala é pensar numa coletividade, né? É. E aí, é uma forma também de quebrar essa ideia de que se eu sou negra, só eu sou negra, posso falar de negritude. Se você é branco, você pode falar de branquitude, você não pode falar de negritude. Acho que a gente está desconstruindo paradigmas e a gente tem que pensar que no que se refere às questões sociais, independentemente se você é negra ou não, o problema não é só meu de racismo, o problema é de todos nós. É social. Então, é um problema social. Então, é muito importante a gente... É, então, por exemplo, eu sendo uma professora branca, porque eu penso muito nisso, né? Eu quero ter uma posição antirracista, eu quero ser uma branca antirracista. Mas qual que é o papel, então, que eu vejo para os brancos nessa luta antirracista? É um papel protagonista? Não. O protagonismo vai ser dos negros. Porém, os brancos podem fazer o quê? Podem discutir os privilégios que eles têm, que a branquitude nos dá. discutir, interrogar e tentar mudar. Então, não é que você vai chegar para uma pessoa negra e vai dizer assim, não, isso que você está considerando racismo não é racismo, racismo é aquilo que eu acho que é absurdo isso, porque não somos nós que vivemos o racismo na carne. Mas, a gente tem que se conscientizar também das nossas posições, porque são as nossas posições que muitas vezes alimentam o racismo, né? as posições da branquitude. E, como muito bem disse o Silvio Almeida na entrevista, o racismo é estrutural. Então, por mais que você ache, ah, não, mas eu não sou racista, mas você tem que ficar o tempo todo pensando, se interrogando, porque, às vezes, você está reproduzindo um comportamento, um modo de ver que é racista, mesmo sem consciência. No quão seguinte a gente produz, é verdade, concordo. Então, por exemplo, eu como professora, se eu fosse, então, trazer para os meus alunos só a literatura produzida pelas pessoas brancas, só a literatura canônica, eu acho que eu estaria perpetuando um privilégio desse grupo do qual eu faço parte, que eu não quero perpetuar. Eu não quero que só as pessoas brancas sejam lidas, sejam estudadas, pesquisadas. Eu quero também que os outros autores de outros grupos sociais também sejam estudados, pesquisados, porque eu vejo que ali tem valor, tem coisas muito interessantes ali, então, vale muito a pena estudar. Então, como professora, eu procuro trazer para os meus alunos um leque maior de opções de leitura, de pesquisa, e eles adoram, entendeu? É algo que fascina muito. Que ótimo. Então, é super certo. Eu falava com a doutora Ione Jovino numa live, e também a Aparecida de Jesus, a Ione Jovino, ela é da UEPG, e ela discutiu a representação do negro na literatura brasileira. E a Aparecida de Jesus é uma grande pesquisadora na área do letramento crítico-racial, ou racial crítico, acho que é racial crítico, se não me engano, assim, o tema que ela trabalha. Mas, interessante isso que você acabou de dizer, nas duas lives que nós fizemos, nessas duas lives especialmente, a gente falava da nossa preocupação, porque ali tinha um sujeito preto conversando comigo, uma preta conversando com uma preta, e a gente falando da nossa necessidade de rasurar essas emendas, muitas vezes engessadas, que nós temos nos cursos de letras. Porque o que a gente tem visto é um esforço muito grande de fazer com que cada vez mais os brancos sejam lidos, e os negros não têm sido lidos. E aí, eu questionava, então, com as minhas colegas, onde estão, onde está nas emendas do nosso curso de letras, uma Conceição Evaristo, uma Carolina Maria de Jesus, por que que não estão sendo lidas? E outra coisa, porque a literatura africana não tem chegado ao nosso curso de letras, não tem sido discutido em nossos cursos de letras. Então, é uma conversa que a gente teve, e eu concordo com as minhas colegas, de como professores, na posição de professores, nós precisamos rasurar isso, isso que você está dizendo, mas, se a gente não fizer isso, nossos alunos não vão ter acesso. É, daí a gente só perpetua essa ideia de que só o que é interessante são as narrativas produzidas pelos brancos, pelos europeus, os eurocêntricos, e não é nada disso, a gente não quer fazer isso, a gente quer diversificar o máximo possível, então, é difícil, é difícil, porque nós fomos formados nesse paradigma, né, da literatura canônica, da literatura europeia, eurocêntrica, faz parte da nossa formação, porque a gente entrou nesse sistema, nesse mundo, né, até chegar aqui. Mas não significa que a gente precisa ficar no sistema, concordar pelo sistema. Isso, daí, então, você precisa fazer um esforço extra, buscar outras coisas, às vezes não é tão simples, né, onde que você vai achar autores desse grupo, desse outro grupo, no meu caso, né, que eu trabalho com literaturas estrangeiras, né, então, ah, eu quero então ler alguma coisa da Austrália, dos aborígenes da Austrália, então, como é que eu vou procurar? Não é tão simples, mas vale a pena o esforço, porque você tem uma visão mais diversificada, e os alunos gostam muito de serem apresentados para esses outros, a esses outros contextos, eles gostam, eles sentem que é uma experiência enriquecedora para eles, então, eu acho que vale super a pena. Perfeito, eu quero te parabenizar por ser essa professora assim, que consegue rasurar algumas, perguntas, a gente sabe que a gente sabe que a gente tem letra, é uma coisa chata, deixa eu pegar algumas perguntas aqui, a Cláudia tinha feito a pergunta lá das línguas, né, essa questão linguística para os autores africanos, ela é sempre complexa, né, porque depende de autor para autor, tem autor que vai escrever um texto inteiramente em inglês, sem recorrer a nenhuma palavra de origem africana, né, ela está falando da língua ibu e da língua iorubá, né, que aparece, por exemplo, nas narrativas da Shimamanda Dish, tem autores que não usam, usam só o inglês, mas, muitas vezes, eles conseguem subverter isso, né, então, por exemplo, tem um autor nigeriano também, que é o Gabriel Ocara, ele escreveu um livro que se chama The Voice, e é inteiramente escrito em inglês, porém, as palavras que estão lá em inglês, tem o sentido que elas teriam na língua dele, que é a língua iju, não é ibu, no caso dele, é iju, a Shimamanda é ibu, mas ele é iju. Então, por exemplo, o livro começa assim, a abertura do livro é a cabeça de Ocolu, né, o personagem, não era correta, daí você, como assim, a cabeça não era correta? Você tem que entender qual é o conceito de cabeça daquela cultura, cabeça naquela língua, naquela cultura, não é só isso aqui, tem a ver com o destino, inclusive, porque quando você, antes de você nascer, você vai lá na divindade e escolhe a cabeça com quem, com que você vai nascer, você escolhe a personalidade e escolhe o destino, se você escolher uma cabeça quebrada, o problema é seu, entendeu? uma cabeça quebrada vai dar um destino, uma cabeça que não é correta vai dar um destino complicado, né? E é exatamente o que acontece com o personagem, então, na primeira frase do romance, você já sabe como vai terminar, não vai terminar bem com aquele personagem, ele não tem a cabeça correta, não tem alguma coisa errada com a cabeça dele, então, o destino dele já está traçado para algo complicado, né? Que é o que acaba acontecendo no final. Agora, tem autores como a Shimamanda, como o Shinoashlebi, que usam palavras da própria língua no meio do inglês, que também é uma forma de enriquecer esse inglês, né? Tem os professores australianos, né? Que começaram a estudar as literaturas pós-coloniais, que escreveram um livro The Empire Writes Back, né? O Império Contra Escreve, não é Escreve de Volta, né? Num diálogo, e eles vão dizer o seguinte, não é só um inglês que está sendo usado, são vários ingleses, porque para cada autor, para cada contexto, você tem uma língua inglesa diferente, e essa língua inglesa que é diferente, ela não é inferior ao inglês que é falado na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que também tem várias variedades, né? Não é só um inglês que é falado na Inglaterra ou um inglês que é falado nos Estados Unidos. As línguas são sempre assim, cheias de variedade. E uma variedade... É, uma variedade... É, uma variedade... As línguas são variadas, as línguas diferem, é porque sujeitos se diferem, né? Isso é muito bacana. Sujeito da língua... Então, ao invés de você ter aquela posição assim, ah, o cara não sabe escrever inglês, escreve errado. Porque às vezes tem construções sintáticas que não são parecidas com o inglês padrão da Inglaterra, que são diferentes. Daí, ao invés de você ler e falar assim, ah, o cara não sabe escrever inglês, escreve broken English, que a gente fala, escreve no inglês errado. Não! Ele escreve num outro inglês. Um outro inglês que é tão bonito contra o inglês padrão da Inglaterra, né? Assim como o português. O português popular tem uma riqueza muito grande. Não é porque ele é popular que é uma coisa inferior, menor, ou menos rica. Ao contrário, né? Então, eu acho que... E, na verdade, no Brasil você tem vários portugueses populares, né? De como? Então, cada um deles tem o seu valor e tem que ser valorizado, né? A norma culta, a gente tem que aprender a norma culta, tem que aprender para usar nos contextos em que ela é necessária. Mas, em outros contextos, o português popular dá conta perfeitamente, né? Bom, verdade. Deixa eu só ler umas coisas aqui porque a gente está com o tempinho já chegando ao final, tá? O Gasperin lembra sem literatura não existe pensamento crítico, liberdade e exercício criativo da linguagem, né? Verdade, Gasperin. Eu concordo. A Cláudia Miranda, ela diz assim que quer destacar a goiana Cora Coralina que escreveu seu primeiro livro com setenta e poucos anos, idade em que somos considerados improdutivos. Aliás, esse conceito nem deveria existir, gente. Não deve mesmo. Quando você está falando na verdade, a Cora Coralina, ela publicou, né? Com essa idade. Porque tem isso também. Tem uma diferença entre quando você começa a escrever e quando você publica. Eu, por exemplo, escrevo desde antes de aprender a escrever, porque antes de aprender a escrever, eu ditava para os adultos o que eu achava que eram poemas, né? Então, eu pedia para as irmãs escreverem aquilo que eu ditava. Então, muito, muito, idade muito tenra, eu já comecei a escrever. Porém, olha só o processo que eu levei para publicar. Eu publiquei meu primeiro livro em 2017. ontem, né? 2017 foi ontem, né? Então, em todos esses anos, foi uma luta também, né? E eu acho que tem um pouco a ver, essa minha história de publicação tardia ou da Cora Coralina, elas não são, infelizmente, elas não são excepcionais. Tem muitas mulheres que só conseguem publicar tardiamente. e isso tem a ver também com o machismo em que a gente vive. Com certeza. Porque muitas vezes você não se sente boa o suficiente. Era o que acontecia comigo, né? Eu escrevia, olhava aquilo lá, que lixo. Daí jogava fora. Eu não tenho nada da produção desse período, eu joguei tudo fora, porque não considerava que era bom o suficiente. até eu conseguir me... tomar posse disso, não, eu escrevo, seja bom ou ruim, é o que eu faço, é a minha voz, é a minha expressão, então eu quero mostrar isso para as outras pessoas, né? Isso é uma conquista. E como? E como é conquista? E é, então, é muito comum. Assim, as mulheres hoje, as autoras de 20, 30 anos, até que elas não têm tanto isso, né? Porque elas já têm uma outra criação. Então, tem muitas meninas de 20, 30 anos se jogando mesmo na literatura, o que é ótimo. Mas daí, nos 40, 50, 60, você vê que são pessoas que muitas vezes começaram tardiamente, né? A publicar, não a escrever. A escrita, normalmente, para todos os escritores, estava lá, nem que ele não soubesse, estava lá até inconscientemente, mas estava lá desde o início, né? E foi esse... A Constituição Evaristo. Sim, também, a Constituição Evaristo não... Então, além de ser... Então, você tem que escrever, publicar, e daí ser reconhecido, né? A Constituição Evaristo foi reconhecida também tardiamente, justamente por causa do racismo estrutural, né? Ela mesma fala isso, né? A gente tem que lutar para que outras autoras não tenham que ter a mesma experiência que eu, né? Que fui reconhecida só com 70 anos, né? Então, então, são essas três coisas, na verdade, né? Escrever, que daí depende de você e da sua formação, publicar, que daí depende de uma série de outras coisas, inclusive econômicas e tudo mais, e ser lido, ser estudado, que é uma coisa que já fugiu totalmente da sua alçada, né? Porque você pode publicar um livro e ninguém lê esse livro, ninguém estudar, ninguém pesquisar, não ter nenhum tipo de repercussão, né? Verdade. É uma coisa meio que fora. Cinco minutos. A Ana Flávia diz assim, o que são assuntos falados sempre do mesmo ponto de vista, né? O mundo literário dos milhões de voltas, dá milhões de voltas para continuarem com a mesma história. O Gasperin está dizendo que eu amo a Cora Coralina, está agradecendo a Cláudia, a Ana Flávia Guedes está dizendo que autoras negras e suas vivências são novidades, mas são mais que necessárias, nós estamos sedentos por elas, deixa eu me ver mais aqui para a gente terminar, o Edson Flávio disse livros imprescindíveis para pensar essas vozes na literatura, ele disse que já leu todas as suas obras, todas são maravilhosas, está nos dando a dica aqui, porque a gente precisa ler do Vanise Carbonieri, Obrigada, Edson. É preciso, que as pessoas precisam ouvir o que essas vozes dizem, né? Ao invés de, deixa eu me ver aqui, ao invés de eu perdi, ao invés de negar a existência delas, a Joyce está dizendo que é perfeito, eu e o Gasperin continuam que é preciso parar de fingir que são inclusivas, porque consideram a existência dessas vozes. Parabéns, professora de Vanise por sua consciência crítica sobre os privilégios dos brancos e a importância de uma educação antirracista por parte dos brancos também. A gente está contando com os brancos, né, Gasperin, por uma educação antirracista, e falando nisso, gente, dia 30, eu vou conversar com a doutora Danuzia Torres, da UFRJ, nesse mesmo horário, vocês já sabem, tem que se inscrever no sistema da UFLA para certificação, mas a gente vai estar aqui exatamente discutindo uma educação antirracista, então vem com a gente, não perca. O Gasperin está dizendo que o livro da Aparecida de Jesus que eu citei é Letramento Racial Crítico, que eu fiquei na dúvida se era crítico racial ou racial crítico, enfim, esse Edson, gente, ele está dizendo aqui que a Diva é incrível, ai, 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 Edson, que coisa boa, é verdade, o Samuel está parabenizando os organizadores desse debate, acadêmico e humano, eu quero agradecer a parceria do Gasperin, da Universidade Federal de Lavras, gente, sem a parceria desse menino não seria nada, ó, a gente tem uma agenda para julho, só gente dá pesada, só gente dá pesada, o Edson Flávio está dizendo para a gente nem a literatura africana e nem a literatura produzida em Mato Grosso, certamente que não tem sido dado visibilidade, mas a gente tem muitas vezes os alunos até do ensino médio, do ensino fundamental, não tem acesso à literatura produzida em Mato Grosso, e a gente, o Edson Flávio também é poeta, e a gente já, andou por aí nos eventos, a gente já foi para a escola, que bom encontrá-lo por aqui, a gente já foi, ele é professor também, e poeta, daí a gente já foi para esses eventos, para as escolas, e a gente percebe como os jovens, assim, gostam de ler histórias produzidas por autores daqui, porque eles se reconhecem, eles conseguem se ver, né, muitas vezes é uma surpresa para eles, eles pensam assim, nossa, mas tem escritores em Mato Grosso, eles ficam assim, fascinados, então é uma maneira também de aproximar esses jovens da literatura, mostrar que existe sim produção local, e a literatura matogrossense, ela está passando por uma verdadeira revolução, tem muita gente escrevendo, muita gente boa, muita coisa sendo lançada, assim, e a gente não vence aqui em Cuiabá, né, você tem o Mato Grosso em Mato Grosso, produzindo e publicando, e a gente que mora aqui em Cuiabá, a gente não vence de ir para os eventos daqui, imagina se você considerar o todo, então, tem muita coisa boa, vale a pena procurar, né, tem uma editora, que é a nossa editora, minha e do Edson Flávio, assim, que a gente publica por ela, que é a Carline Caniato, então, quem quiser conhecer um pouquinho mais da literatura matogrossense, pode entrar no site da Carline Caniato, e olhar, vai ter o meu livro, os meus livros, o livro do Edson, e livros da Luciene, de vários outros autores, né, de Mato Grosso. Vale superar. Nós agradecemos muito sua contribuição, ficamos muito felizes de ouvir, tanta coisa boa, hoje à tarde. Quero lembrar vocês, gente, que nós estamos com uma obra também chamada Escritas Negras, Sete Poetas Matogrossenses, a Luana de Cuiabá e as outras do interior de Mato Grosso, nossa obra fica pronta já, prefaciada pela a poeta de Brasília, que agora sumiu o nome dela, gente, ela escreve a obra só por hoje, vou deixar meu cabelo, em paz, que é, já já eu lembro o nome dela. Não é a Cristiane Sobral? Cristiane Sobral, gente, desculpa, esqueceu o nome da nossa prefaciadora, mas enfim. Não, não dá pra lembrar de tudo. É, muita coisa, mas eu convido vocês também a conhecerem os meus trabalhos, né, essa rélis mortal também produz poemas. poemas. Pois é, quero ver também, quero conhecer. Você está falando aí da Camila de Camiato, né, ainda não publiquei por essa editora, mas tenho publicado minhas obras pela editora da Unemate, então, como você sabe, não temos divulgação desses trabalhos, a gente acaba ficando muito recolhido e a gente mesmo fazendo divulgação do nosso trabalho. mas enfim. Muito obrigada, Diva Nisi, obrigada a todos que estiveram aqui conosco, gente, vocês já sabem que o certificado de vocês vão ficar disponíveis certamente a partir de amanhã, depois que Gasperin verificar as questões mais burocráticas e aí vocês terão acesso então ao certificado de vocês. Diva, o que que eu vou te dizer? É difícil dizer obrigado, mas eu vou repetir assim, obrigado, tá bom? Obrigada. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui, eu nem vi o tempo passar, pra mim começou dois minutos atrás. Nós falamos uma hora e dois minutos até agora. Nossa, eu não vi o tempo passar de novo. É que o nosso público não cansou, tá todo mundo aqui, eu creio que ia ficar 50 minutos, né gente? Desculpa. Então tá, valeu, obrigada, fique bem, e todos fiquem bem também, gente, se cuidem, eu tenho brincado aqui em Mato Grosso assim, ó, não há leito para pesquisadores, não há leito para professores, não há leito para gente que é fascista, fascista. Fiquem em casa, é o máscara. Fiquem em casa, fiquem em casa, pelo amor de Deus. Beijo. 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 É pra desligar, é só desligar? Eu mesma que vive aqui foi um prazer, tá? Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.